Bom dia a todos, espero que mais uma vez a graça e a paz do Senhor de forma abundante esteja sendo derramado sobre a sua vida e a vida dos seus. Nós estamos hoje celebrando aquilo que é a experiência de sermos família. E eu tenho tido a preocupação dos últimos meses, todas as vezes que nos reunimos de declarar algo que eu creio que a nossa família é uma benção. A minha família é uma benção. Vamos todos repetir? A minha família é uma benção. E eu quero dizer a você que ela não é benção porque ela não tem problema ou porque não passou por dificuldades ou crises. Ela é benção porque Deus assim a fez para ser benção. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que a terra prometida, ela era uma benção de Deus para o povo judeu. E eles tiveram seis reinos a destruir, muitas guerras, muitas mortes, muitos problemas, mas a terra prometida era uma benção. Não é porque tiveram dificuldades e lutas que ela deixou de ser benção, ela continuava sendo benção. A nossa salvação, que é benção maior, a nossa salvação ela teve cruz, teve morte. O nosso Deus que nos deu a benção da salvação, ele morreu na cruz no nosso lugar. A sua família é benção a despeito dos problemas e dificuldades que ela esteja enfrentando. Ela continua sendo benção de Deus. Continua existindo para trazer benção à sua vida e à vida dos outros. Por isso eu quero te convidar a continuarmos pensando nessa realidade de uma família que vive a experiência da benção de Deus. O fato de Deus tê-la criado para ser benção, nem sempre dá a nós a oportunidade de vivermos essa experiência de benção. A Bíblia diz que Deus manda chuva sobre maus e bons. Se você sair hoje, um dia chuvoso, você vai ver pessoas que temem a Deus molhadas e pessoas que não temem a Deus molhadas. Eles vão ser abençoados do mesmo modo, mas alguns vão reconhecer isso como benção de Deus e outros não. Alguns terão a oportunidade de agradecer a Deus por reconhecer que Ele está lhe abençoando. Outros não terão essa perspectiva ou não terão esta ciência ou não se importarão com isso. Por esse motivo eu quero convidar você a olharmos para a palavra de Deus e nela entendermos os princípios que o Senhor tem para nós para vivermos aquilo que é uma vida de benção. Se você tem Bíblia e está com ela e quer acessar ou abrir a sua Bíblia nesse instante, convido a fazer isso a partir do verso de número 22 ao verso de número 27. E continue insistindo que você permaneça com a sua Bíblia aberta para que tenhamos assim condições de voltarmos ao texto bíblico. Atos capítulo 10, versos de 22 a 27. Atos capítulo 10, versos de 22 a 27. Fala-nos o seguinte a palavra de Deus. No dia seguinte Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se a seus pés adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Que o Senhor faça-nos nesta manhã, compreendedores da sua palavra. Amém. Eu quero, olhando para esta realidade daquilo que é a bênção de Deus sobre a vida da família, olhar para o contexto dessa passagem. Se você tem o hábito de ler a Bíblia de forma completa, de forma corrida, como diziam na minha terra, de capa a capa, você vai perceber na leitura do livro dos Atos dos Apóstolos que neste momento acontece uma mudança. A ênfase aqui, ela é transformada. A ênfase, ela toma uma outra direção. Até esse momento, o que se tinha aqui era a pregação àqueles que eram judeus ou gentios convertidos ao judaísmo. Até esse momento, as pessoas estavam preocupadas, ou a igreja estava preocupada em levar o evangelho àqueles que eram da nação judaica ou que eram gentios convertidos ao judaísmo. Mas quando chega neste capítulo, há uma reviravolta, uma mudança de ênfase. A ênfase deixa de ser aquilo que era a salvação dos judeus e passa a ser aquilo que nós estamos recitando a cada domingo. Deixa de ser Jerusalém, Judéia e começa agora a ser Samaria e começa agora os confins da terra. É aqui, neste momento, que o evangelho começa a alcançar não apenas aqueles que eram de origem judaica, não apenas aqueles que tinham aceitado o judaísmo, mas o evangelho começa a alcançar pessoas de todas as nações. E neste momento, nesta hora, Deus faz uma escolha especialíssima. Deus escolhe Pedro, que era o mais resistente dos apóstolos àquilo que era a pregação aos gentios, aos estrangeiros. Deus vai escolher aquele que mais resistia a este ministério de pregação aos gentios. E Deus escolhe exatamente este. E Deus apresenta-se a Pedro, revela-se a ele e mostra a ele que o Senhor havia de levá-lo a outras nações e pregar a pessoas de outras nações e outras línguas. E aqui acontece esse chamado. Deus escolhe Pedro, envia Pedro à Cesareia, e ali ele prega a mensagem do evangelho a Cornélio, sua família e alguns amigos íntimos. Cesareia era uma região de grande importância, ou uma das cidades mais importantes, ou talvez a cidade mais importante. para o Império Romano naquele tempo. Por um motivo muito simples, o governador romano e os procônsulos, eles ficavam em Cesareia, eles moravam em Cesareia. Cesareia foi uma cidade edificada pelo Herodes, o Grande, e depois ela foi reconstruída por ele, edificada e fortificada. E ali ele fez essa cidade mudar de nome e deu a ela o nome de Cesareia em homenagem ao imperador romano Augusto César. Ela situava-se à beira do mar Mediterrâneo e, por isso, ela tinha fácil acesso à Roma. Tinha o tráfego de navios entre Roma e Cesareia e, por isso, os governadores e os procônsulos moravam em Cesareia. Você vai encontrar isso em Atos 22, 23, 24, 25, 26. Você vai encontrar a citação dessa cidade, onde aqueles que governavam aquela região, a partir da autoridade romana, ali moravam. E Cornélio deveria ser como um comandante de uma tropa de 100 homens que servia àquele que era o governador ou o cônsul que governava aquele lugar a partir de Roma. E para que ele fosse confiável, o governo romano normalmente escolhia os italianos ou aqueles que tinham cidadania romana para serem guardas ou guarda-costas dos governadores de Roma que estavam trabalhando ali. Então, Cornélio era romano ou italiano. E a Bíblia vai dizer que eles pertenciam à corte romana ou à corte italiana. E eles estavam naquele lugar a serviço do governo romano. E aí começa a história deste centurião, deste oficial, a partir desse encontro que ele teve com Pedro. E aí nós vamos encontrar algumas coisas bem interessantes que falamos, que mostram-nos ou que falam-nos a palavra de Deus acerca dos princípios que devem nortear a nossa vida como família que quer viver a bênção de Deus. Em primeiro lugar, eu quero destacar para você o seguinte, Cornélio diz, a Bíblia era um homem que tinha sede de Deus. Ele era alguém que não conhecia ainda a Jesus, mas era alguém que tinha sede por saber de Deus. E ele era alguém que tinha um coração sincero, verdadeiro. Ele buscava saber mais sobre Deus e tinha o temor de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que quando o anjo aparece a ele, ele é tomado de temor. E ele era um homem devoto e temente a Deus, diz a palavra do Senhor. Ele acreditava em um Deus que era o Criador do céu e da terra, que tinha a ele, por ele, reverência, admirava a sua autoridade e a sua glória e temia ofender a Deus pelo pecado. Ele queria sim viver uma vida de obediência e santidade. A Bíblia diz que ele era piedoso, alguém que vivia de forma piedosa, mostrando que ele tinha temor a Deus, reverência, respeito a Deus. Além do mais, ele tinha uma outra preocupação que é importantíssima para vivermos uma vida em família abençoada. Ele não apenas tinha esta realidade para si, mas fazia disso uma realidade para a sua família. O texto bíblico vai dizer que ele temia Deus com toda a sua casa. Ele não apenas tinha o temor de Deus, mas ele entendia que o temor a Deus deveria alcançar também a sua família. Ele era alguém que vivia uma vida piedosa, mas buscava fazer com que esta vida alcançasse aqueles que estavam ao seu redor. E isso é tão interessante que quando o anjo aparece a ele, ele convida dois soldados, e o texto vai dizer que também eram piedosos para que fossem ao encontro de Pedro. Ele era alguém piedoso, ele era alguém generoso, mas ele tinha preocupação com aqueles que estavam ao seu redor. Ele era alguém que lia, talvez, os antigos escritos ou os inscritos do Antigo Testamento, mas era alguém que estava preocupado com a salvação dos seus, com a salvação da sua família. Ele não era apenas alguém que estava preocupado em ter a sua vida piedosa, mas ele estava preocupado com que a sua vida de piedade alcançasse a vida da sua família e daqueles que estavam ao seu redor. É fundamental que a gente, como igreja de Jesus, venhamos a entender que, se eu quero uma vida piedosa, se eu quero uma vida de santidade, de busca a Deus, de reverência e temor ao Senhor, eu desejo que isso alcance a vida daqueles que estão ao meu redor. Assim aconteceu com Josué. Ele colocou diante do povo e disse, olha, vocês escolham a quem vão servir, se aos deuses do Egito, aqueles que vocês adoraram, aqueles que vocês encontraram nesta terra, ou ao Deus Israel. Eu, diz ele, e a minha família, mas ele começa dizendo, eu, eu sou a resposta primeira, eu preciso desse compromisso primeiro. Meu irmão, você não vai ver os seus filhos indo além daquilo que você faz. Você não vai vê-los com um compromisso maior com a igreja de Jesus, com o Evangelho, com a oração e com a piedade, além daquilo que você tem. Como toda regra tem exceção, pode acontecer exceções, mas dificilmente alguém vai além daquilo que ele vê naqueles que exercem autoridade sobre eles. Então, toda obra de piedade começa com aqueles que têm autoridade sobre o lar e sobre aqueles que estão abaixo dele. Toda casa piedosa começa com uma vida de um líder piedoso. E assim isso vai chegando até os demais. Terceira coisa que nós encontramos, ele era alguém que orava e orava muito. Deus aparece a ele através de um anjo e ele orava sempre a Deus, mantinha horários determinados, porque foi numa hora, hora nona, que é uma hora de oração, hora que os judeus separavam para orar, para aclamar a Deus ou entregar a Deus aquele dia, às três horas da tarde e aquilo que viria à noite. Era alguém que fazia isso com horário marcado, ou seja, tinha uma vida disciplinada de oração. Não era alguém que orava quando dava vontade. Era alguém que tinha compromisso de vida de oração com Deus. Era alguém que fazia isso de forma disciplinada. Era alguém que tinha a prática da oração. E aí ele tinha aquilo que a gente chama de hábito. Hábito é aquilo que nós fazemos naturalmente. E os hábitos, eles formam aquilo que é o nosso caráter. Alguém que é piedoso normalmente tem o hábito de orar. E este homem tinha essa característica de ser alguém de oração, mas era alguém que fazia disso uma prática tão fiel que interferia naquilo que era a sua forma de vida. E aqui eu quero deixar primeiro essas três fundamentais características. Temor a Deus, uma vida de bênção tem temor a Deus, tem uma vida que envolve família e amigos nessa vida de piedade e temor a Deus e uma vida de oração. Vidas abençoadas são vidas que têm temor a Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Jó vai dizer que a sabedoria é o temor ao Senhor. Quem não teme a Deus não é sábio. Mas existe uma segunda etapa dessa história que eu quero destacar nesta manhã. Cornélio não apenas tinha uma vida de oração de temor a Deus mas ele tinha uma necessidade e a necessidade foi suprida por aquele encontro que ele teve com Pedro. E aí nós vamos encontrar outros princípios importantíssimos. A palavra de Deus vai dizer que Cornélio orava e dava esmolas e tinha temor a Deus. Ele era religioso e mantinha uma religião com a sua família e tudo isso ele fazia para sentir-se aceito por Deus. Mas ainda havia algo que ele deveria fazer. Ele deveria conhecer a Cristo e a Ele entregar a vida. Ele precisava abraçar aquilo que era fé em Jesus aquela que Deus estabeleceu entre nós seres humanos para a nossa salvação. Ele poderia fazer isso se quisesse era uma opção ou era uma necessidade. Afinal de contas ele era generoso dava ofertas dava esmolas ele orava tinha temor a Deus era alguém respeitado pelos seus pela sua família preocupação com família era um homem de família e era um bom profissional respeitado por aqueles que o seguiam esse homem era de fato um homem maravilhoso era alguém muito especial ele estaria certamente entre os dez mais da revista Time como o homem do ano era alguém que tinha uma ética primorosa era alguém que tinha uma prática de vida religiosa era alguém que vivia fazendo ações generosas era um homem solidário mas tudo isso não foi suficiente não infelizmente não eu quero dizer para você que se você for um bom homem um homem ético um bom marido um bom pai uma boa mãe uma boa mulher uma boa esposa se você for alguém extremamente respeitado no seu trabalho na sua profissão se você for alguém que vive uma vida moral elevada se você tiver todas estas características e viver de uma forma que você possa até ser alguém com certo padrão religioso eu quero dizer a você a partir da palavra de Deus que esta realidade que vivia Cornélio não o tirava da condenação eterna por isso que Deus mandou Jesus para nos salvar haviam pessoas boas haviam pessoas generosas haviam pessoas religiosas haviam pessoas extremamente dedicadas a suas famílias mas isso não nos leva a Cristo e não nos faz salvos em Jesus o que ele estava dizendo naquele momento é que além de todas estas coisas ele precisava de Jesus Cristo ele precisava de salvação ele precisava de um encontro transformador com Jesus algumas vezes eu me deparo com pessoas que estão extremamente satisfeitas com pessoas que são boas que são honestas que são corretas eu quero dizer que isso não passa de obrigação você não faz mais do que a sua obrigação ser uma pessoa ética ser uma pessoa correta ser um bom profissional isso é obrigação você não está fazendo nada além daquilo que você deve fazer mas o que a palavra de Deus nos diz é que todas estas coisas não podem nos salvar porque nós somos salvos pela fé pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e aí meu querido aquilo que faltava a este homem era a salvação em Jesus Cristo o que ocorreu neste momento é que o Senhor enviou Pedro para que ele conhecesse a salvação em Jesus mesmo sendo um homem bondoso mesmo sendo uma boa família mesmo vivendo uma vida maravilhosa ele precisava de Jesus uma família abençoada uma família que vive a bênção de Deus é uma família onde Jesus habita uma família abençoada é uma família onde a mensagem do evangelho está presente onde Deus faz morada no coração daqueles que dela fazem parte se você não tem Jesus por melhor que você seja por mais ético que você seja por mais digno que você seja isso não poderá salvar você é preciso que você tenha Jesus na sua vida além do mais Cornélio tem diante dele um anjo um anjo do céu apareceu a ele Cornélio era um grande líder ele para ser um centurião romano um comandante de tropa ele tinha que ter uma excelente formação e ser certamente membro daquilo que eram os nobres porque tanto para a religião quanto para o exército aqueles que exerciam cargos de liderança eram de famílias nobres então certamente ele era um nobre alguém que teve formação que teve uma boa educação e se ele lidava com aqueles que eram governadores de região de área ele tinha que lidar com visitas de reis de rainhas então não era alguém que não tivesse conhecimento ele não tinha dúvida de que foi um anjo que chegou até ele e a palavra de Deus disse que ele pediu que imediatamente dois dos seus homens piedosos fossem à busca de Pedro para que pudesse falar do evangelho a ele e aí a gente tem uma pergunta que é essencial porque esse anjo não falou com Cornélio era um anjo que estava ali porque o anjo manda buscar Pedro não diz simplesmente olha se você entregar sua vida a Jesus você será salvo porque o anjo simplesmente não disse para ele olha Cristo morreu na cruz no seu lugar para pagar pelos seus pecados e ele morreu ressuscitou ao terceiro dia está à direita de Deus porque o anjo não fez isso porque a bíblia diz que a glória de pregar o evangelho de falar a mensagem salvadora de proclamar a Jesus neste mundo foi dado aos discípulos de Cristo nós temos esta glória os anjos não podem falar do evangelho eles não podem proclamar a salvação em Jesus eles estão diante da glória de Deus louvam ao Senhor continuamente mas a nós seres humanos falhos fracos cheios de erros Deus nos escolheu para pregar o evangelho àqueles que estão neste mundo somos nós que fomos chamados meu irmão não vai ser um anjo que vai falar do evangelho aos seus filhos minha irmã não vai ser um anjo que vai falar do evangelho àqueles que estão na sua casa aos seus parentes não acredite que vai chegar um anjo lá e vai dizer olha só Jesus Cristo salva não somos nós Deus nos escolheu para pregar o evangelho de Jesus àqueles que estão perdidos somente os homens podem proclamar a Cristo homens que eu falo seres humanos podem proclamar Cristo e aí eu quero dizer a você o seguinte nós encontramos nesse texto algo que é especial essa casa ela tinha coisas extraordinárias nós encontramos aqui um homem que está tendo uma teofania um anjo apareceu a ele de forma espetacular esse homem era piedoso religioso vida de oração orava de três em três horas como a grande maioria dos judeus deveria também fazer os dias de jejum como o judaísmo praticava naquele tempo ele era alguém que ajudava os judeus com as suas ofertas para que houvesse manutenção na casa e no templo era alguém extremamente bondoso cuidava da sua família e daqueles que estavam com ele olha que coisa maravilhosa mas aí o anjo diz para ele chama Pedro como assim chama Pedro é chama Pedro vai lá chama Pedro mas por que chamar ele porque uma casa abençoada mesmo que tenha generosidade mesmo que tenha respeito valores morais e éticos mesmo que tenha religiosidade essa casa precisa da palavra de Deus uma casa abençoada tem a palavra de Deus Cornélio ele tinha experiências sobrenaturais ele tinha dízimos e ofertas ele tinha religião ele tinha oração ele tinha piedade tinha ética moral respeito mas ele precisava conhecer a palavra de Deus queridos nós vivemos o tempo da ignorância acerca da palavra de Deus é uma pena que poucos tenham por hábito ler a palavra de Deus muitos cristãos estão vivendo aquilo que é um evangelho que eu chamo de superficial porque falta conhecimento da palavra do Senhor eles vivem eles vivem como se fossem aquelas plantas trepadeiras que sugam uma outra planta para poder sobreviver porque não tem vida em si mesmos ao invés de correr rios de água viva no seu interior eles não passam de terra seca porque não conhecem a palavra de Deus eu quero dizer a você se você quer ter uma vida abençoada você precisa ter uma vida na palavra junto com a sua família junto com os seus nem sempre é simples fácil fazermos isso nem sempre é tranquilo termos ou vivermos essa busca pela palavra mas ela é essencial para nos trazer uma vida de bênção se você quer uma vida abençoada comece a colocar na sua casa e na sua vida e na sua família a palavra de Deus se você quer bênção de Deus comece a encher a sua vida da palavra do Senhor sabe a sua casa pode ser um grande instrumento de proclamação do evangelho para aqueles que chegam lá na minha casa a gente tinha o hábito de colar ou temos o hábito de colar texto bíblico nas paredes nos lugares da casa por onde nós passamos nos espelhos na geladeira aonde houver possibilidade a gente tenha a palavra de Deus coloque a palavra de Deus na sua casa encha a sua casa da palavra do Senhor esses dias eu estava na nossa casa de paz e tem uma irmãzinha que é muito engraçada ela e ela é muito tensa de vez em quando ela dá curto circuito como ela gosta de falar e aí ela disse que no banheiro dela tem lá aquilo que é o fruto do Espírito ela colocou no banheiro e ela disse eu estou precisando muito de domínio próprio eu estou precisando muito de paciência então eu coloquei lá no banheiro os frutos do Espírito para ficar olhando para eles e aí eu fico lá porque o fruto do Espírito é amor alegria paz longa animidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio e ela fica lá eu preciso destas coisas por isso que eu tenho isso na minha frente encha sua casa da palavra leia a sua bíblia continuamente faça um pacto com Deus de ler a bíblia todos os dias você não precisa de tanto tempo assim talvez 15 minutos vai fazer uma diferença abismal na sua vida queridos eu tenho visto pastores que não leem a bíblia que não tem domínio da palavra que não tem vida na palavra esses dias eu conversava com um colega que tinha um cargo na denominação e era pastor e aí ele me disse eu não tenho tido condições mais de ler a bíblia toda como eu lia antes porque eu não tenho tempo e aí eu disse para ele que eu ia orar para que Deus tirasse alguma coisa da vida dele e aí ele foi demitido da função que ele tinha e ligou para mim disse olha pode parar de orar que Deus ouviu a sua oração já fui demitido agora eu tenho que ler a bíblia toda para de falar que a palavra de Deus sai eu não digo que esse negócio não é de Deus esse povo de internet não conhece Jesus e aí ele disse olha eu pedi para você orar por mim mas não era esse bem objetivo mas eu quero dizer que eu agradeço a Deus porque você teve a coragem de me dizer que o que eu precisava era da palavra do Senhor se você quer viver uma vida abençoada como família semeia a palavra de Deus na sua casa encha sua casa da palavra do Senhor não permita que as pessoas entrem e saem sem ver a palavra de Deus Deus quando deu a palavra ou deu os mandamentos aos judeus disse que eles deveriam colocar na testa nos braços nos umbrais da porta eu trabalhei muito tempo com judeus todas as vezes que ele chegava lá tinha um texto bíblico lá e ele tinha mania ainda passava no texto beijar e passava a mão eu digo esse cara ama a bíblia mesmo até beijar ele beija mas estava lá palavra em todo lugar que ele entrava nós precisamos da palavra de Deus para termos uma vida abençoada queridos não importa oração sem palavra cornélio ele era alguém que orava mas ele precisava da palavra meu irmão não importa cânticos e hinos sem palavra tem muita gente que não entendeu ainda que uma música cristã ela precisa transmitir Cristo ela precisa ter palavra palavra de Deus porque senão não é música cristã ela pode ser agitada ela pode ser calminha tem umas músicas que eu acho estranho com os nomes que eles arrumaram ultimamente está sendo muito difícil ser crente tem um negócio de worship é um negócio estranho uma música que parece um mantra repetitivo mas é worship não tem umas coisas agora tudo é diferente antigamente era dueto agora é fit eu conhecia fiat que era um negócio de carro que tem por aí uma marca de carro fit é coisa nova agora antigamente era pupurri agora é medley está difícil ser crente tem que falar pelo menos uns três idiomas porque senão não consegue nem cantar e aí a gente vê que falta palavra aquilo é tão bonito tão agradável mas a questão é tem palavra de Deus porque se não tiver palavra não subsiste culto tem que ter palavra não adianta você estar discutindo o sexo dos anjos na escola bíblica dominical porque o que mantém alguém de pé é a palavra de Deus ah eu sei muita coisa sobre a genética e sobre aquilo que são os movimentos sociais desse tempo meu irmão se você não tiver a palavra de Deus você vai ser engolido eu e você precisamos da palavra mas aí tem uma última coisa que eu gostaria de deixar como parte da nossa reflexão quando Cornélio recebe a visita dos anjos que não deveria ter sido uma coisa tão simples assim a bíblia diz que ele depois de ouvir isso no verso 7 do capítulo 10 depois que o anjo lhe falou se foi Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e contando tudo o que tinha acontecido enviou-os a Jope imediatamente depois que ele teve esse encontro com o anjo ele enviou os dois soldados a Jope e diz olha traz depressa esse tal de Pedro para falar com a gente aqui tem muita gente vivendo aquilo que eu chamo de complexo de faraó sabe qual complexo de faraó é o que acontece lá em êxodo no capítulo de número 8 quando Moisés pergunta ele o que ele queria que ele fizesse em relação a praga das rãs aí no verso 10 diz o seguinte e aí pergunta Moisés a faraó e quando é que eu devo orar para tirar as rãs daqui do palácio e do povo aí responde faraó amanhã amanhã você sabe que essa é a mais usada a palavra mais usada por satanás para trazer engano a sua vida amanhã você vai ter uma vida de oração amanhã você vai ter uma vida de compromisso amanhã você vai ter uma vida de pregação do evangelho aos seus parentes amigos e conhecidos amanhã você vai ser alguém fiel ao senhor amanhã você vai ter compromisso com aqueles que estão ao seu lado morrendo indo para o inferno amanhã é sempre para amanhã e ele está dizendo para você que é para agora é hoje o dia de tomarmos esse compromisso e eu quero dizer que existe duas coisas que você precisa entender quando a gente assume a liderança espiritual da nossa família e do nosso lar tem duas coisas que nós precisamos uma é fazer lembra se de Josué olha eu e a minha casa serviremos ao senhor eu vou fazer outra é não permitir que se faça o que não se deve não vão adorar a outros deuses eu e a minha casa não vamos adorar a outros deuses nosso exemplo é aquilo que nós fazemos e aquilo que nós não permitimos se você está permitindo que alguém que está debaixo do seu teto vivam a vida de pecado de imoralidade de desafio a vontade de deus a santidade de deus você é complacente com isso e você está vivendo em concordância com ele lembro uma certa feita uma irmã lá em Recife estava pregando lá chateada veio falar comigo depois do culto porque o marido dela não queria que o seu filho de vinte e tantos anos de idade ficasse com a namorada lá no quarto vocês entenderam e aí ele disse aqui não meu amigo e aí o filho disse o senhor não sabe o que a gente faz ele disse o fato de eu saber não vai dar você o direito de fazer na minha casa na minha casa não se quiser viver uma vida de pecado longe aqui é um problema seu com Deus você vai dar contas da sua vida a Deus agora na minha casa eu não vou concordar com o pecado na minha casa saiu com 19 anos o mais velho queria viver do jeito que ele quisesse pois é mas domingo você vem para a igreja comigo pode ficar emburrado pode ficar chateado quarta-feira saia da academia vinha para cá não você vem comigo no dia que você quiser sair daqui você pode ir embora fazer o que você quiser ah eu quero chegar a qualquer hora não na minha casa não passa de meia noite eu não vou concordar com o pecado eu não vou dar direito a satanás de estar destruindo a minha vida e a minha família ah mas eles querem fazer do jeito que façam mas não debaixo do meu teto aqui eu quero viver a autoridade de Deus você tem essa autoridade meu irmão ah vai fazer o que vai não não vai não não vai fazer o que quer não não vai não você vai comigo porque porque eu estou dizendo que você vai acabou aí eu não quero não tem problema nenhum larga a porta espaçoso o caminho que conduz a rua pega ele mas aqui não meu irmão eu espero meu querido irmão em Cristo que você honre as calças que você veste você seja homem suficiente para ser o homem da sua casa para ter autoridade sobre os seus não aceite a ideia de que alguém vai querer governar a sua vida que conversa é essa na minha casa não meu amigo lá tem tem chefe e como eu digo para o meu filho eu sou chato aqui o meu papel é ser chato incomodar você se você não quiser ser incomodado por mim não tem problema tchauzinho agora aqui você vai viver de acordo com aquilo que eu creio e eu penso meu irmão autoridade espiritual que esse homem tinha ao ponto de colocar seus amigos íntimos seus funcionários a sua família para ouvir a mensagem do evangelho entre aqui você vai ouvir eu tenho certeza que deveria ter gente que entrou ali resmungando mas entrou porque ele tinha autoridade e eu quero dizer para você que o que Deus espera é que os servos de Jesus tenham autoridade espiritual nos seus lares para vivermos famílias abençoadas ah eu só faço o que eu quero não tem problema não pode fazer contanto que não seja debaixo do meu teto nem comendo a minha comida fica tranquilo pode ir agora aqui não meu amigo vai mesmo nós precisamos ter respeito porque um dia você que talvez seja jovem hoje você vai querer isso para a sua vida e querer ter a sua vida edificada sobre a palavra e sobre valores firmes e sólidos irmão muitas vezes a gente diz que quer famílias abençoadas Deus já diz que quer abençoar as nossas famílias Deus já diz que quer bênção sobre nós mas muitas vezes nós estamos dando brechas sendo negligentes sendo coniventes com erro com o pecado aceitando qualquer situação e não vivendo da maneira que Deus quer o seu exemplo vem por ação e repulsa o que não vem de Deus repudie com a autoridade do Senhor ponha para fora ponha para fora na autoridade do nome de Jesus e viva uma vida abençoada como filho de Deus e como família de Jesus amém nós vamos orar neste instante eu quero convidar aqueles que aqui estão com família ou que querem formar família aqui venham aqui a frente para que a gente ore com as suas famílias eu queria convidar o irmão Douglas e o Patrick para nos ajudar neste momento eu quero orar por famílias se você está sozinho seja você o representante da sua família e venha aqui orar e colocar tudo isso diante de Deus